Com um jogador a menos na maior parte do jogo, o Goiás vence Clássico contra o Vila Nova na Serrinha. O jogo foi marcado pelo forte calor e o clima quente dentro de campo. O Alves Verde conseguiu vencer seu rival pelo placar de 1 a 0. Com a vitória, o Goiás sobe na tabela de classificação e assume a terceira colocação do Goianão, com 11 pontos. Já o Vila Nova permanece com os 9 pontos e caiu para a 6ª posição. Mais notícias do mundo do esporte você confere ao longo da programação da TV Brasil de Norte a Sul. Plantão dos Esportes, oferecimento Metalúrgica São Francisco, tradição e honestidade. Bom lixo, seu lixo no lugar certo. Goiânia Náutica, motores, peças e serviços náuticos.